Pois então meus amigos e minhas amigas, estamos indo embora para São Paulo Vou deixando saudade aqui desse lugar bonito Aqui é o norte do Pará, gente Muito fantástico, vim aqui fazer um trabalho para o canal Zé Maria Lima Restará aqui um forno com fogão a lenha Gente, espero que vocês que não conheçam o canal Zé Maria Lima Que possam ir lá ver todo esse trabalho que a gente fez aqui Fiquei aqui um trabalho para o pai do meu cunhado Está aqui o forninho aqui, que a gente adaptou aqui Depois é só fazer uma limpeza, porque caiu aqui um pouquinho de areia É só fazer uma limpezinha E é isso aí minha gente, olha só, bonitinho né E assim gente, sempre que a gente vai em algum lugar Que temos alguma oportunidade Nós estamos fazendo alguma coisa Deixando a nossa marca, a nossa história Estou fechando aqui a porteira de onde eu voltei E Deus abençoando O ano que vem eu estarei aqui de novo Ou até mais cedo também E vamos que vamos né Deixa eu fechar aqui a porteira E é isso aí minha gente, olha só que lugar bonito Coqueiros Olha só, maravilha aí ó Olha só gente A natureza é a coisa bonita aí Olha só gente, aqui é um pequeno plantinho de açaí aí ó Olha aqui ficou um pouco, aqui é uma área molhada aí ó E açaí gosta de coisa molhada aí ó Isso aqui é coisa do Pará gente, coisa boa Não é verdade é Deus? Tá certo Aqui é o rapaz aqui ó Meu cunhado aqui é Deus Vim aqui fazer aqui um forno Para o pai dele restaurar Nós demos aqui umas 20, umas 10 viagens aqui ó 30 quilômetros né mano né Isso Rapaz, mas valeu a pena Olha ali A casinha ali ó Legal E o legal aqui é isso aqui ó Você vai na beira da estrada ó Aí você se depara com isso aqui ó Os animais aqui ó Gordinho ó Bonitinho ó Aqui nós vamos passar numa pequena vila E eu vou mostrar para vocês como eram feitas aqui as casas Uns tempos atrás Quando tinha muita madeira E aqui no Pará não tinha muito recurso para se construir com alvenaria Era só com madeira Há muitos anos atrás agora é só alvenaria Olha só aqui ó Mais açaí aí ó Olha as casas hoje é de alvenaria Mas uns tempos atrás Ela era tudo de tábua aí ó Se fazia uma fundação ó Tudo na base da tábua aqui ó Casa antiga aí ó Olha os muros aí ó As casinhas aí ó Olha só gente E essa aqui ó É bem antiga É com palha aí ó Palha de coco Babassu aí ó Mais um ali ó Coberta com palha E não dá vazamento não gente né Meu pai fazia muito Pois então meus amigos Minhas amigas Ficamos por aqui Um forte abraço Que Deus possa abençoar todos vocês E vamos que vamos Mais uma vez Concluímos aqui Assim Nosso trabalho não deu para fazer tudo Porque é muita coisa É muito parente Cada um tem Instalei uma caixa d'água Fiz um pouco do muro para minha mãe E fiz aqui esse forninho Em 14 dias Mas Deus nos concedendo mais oportunidade Estaremos aqui outra vez Para fazer novos vídeos para vocês Tanto para o canal Zé Maria Lima Como para o segundo canal Rob do Zé Um abraço Foi Deixe seu like Comente Tchau minha gente Tchau 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 Tchau